Muito bem, então bom dia a todos, vamos dar início a mais uma conversa sobre o tema as profissões no desporto, o que é que o futuro nos reserva e hoje temos um convidado muito especial, que praticamente dispensa apresentações, o professor Hermínio Barreto, o professor é uma referência no basquetebol não apenas como atleta, como treinador, mas sobretudo como professor universitário e muitos são aqueles que tiveram a felicidade de se cruzar consigo em algum momento das suas vidas, eu por exemplo tive o privilégio de ser sua aluna, agora quer eu quer o Pedro somos colegas, somos seus colegas, ou fomos seus colegas, o que quer dizer que tivemos a sorte de testemunhar e de vivenciar presencialmente consigo aquilo que é a sua paixão pelo ensino do jogo do basquetebol e portanto professor é com uma grande honra que o recebemos aqui hoje e agradecemos ter aceito o convite para estar aqui connosco. Por amor de Deus, eu é que agradeço e se agradeço. Professor, vamos ter uma conversa e isto hoje de fato é, para nós é um momento único ter um peso pesado do desporto e uma lenda da nossa faculdade, aqui a partilhar algumas ideias do que é que vai acontecer. Nós estamos a passar uma época de revolução digital, não é? Passou tudo para aqui, para as telas dos computadores e para a internet. Tudo foi acelerado com a pandemia e muito se fala nas mais diversas áreas que há profissões que vão desaparecer, há profissões que se vão modificar, há profissões novas que vão aparecer por aí. E nós gostávamos de saber qual é a sua opinião em relação a isto, do alto da sua experiência, com alguns anos de vida nestas áreas e com um conhecimento muito profundo de tudo e sempre com uma visão muito, muito precisa em relação aos fenómenos. Estamos curiosíssimos de ouvir o que é que o professor, qual é o seu prognóstico, o que é que vai acontecer daqui para a frente? Claro que o meu futuro, felizmente, que é curto. Para não vivenciar aquilo que vem aí. Vocês, os meus netos, aqui ao vivenciar as dificuldades que aí vêm. Eu penso muito, muito, muito nisso. Porque a expressão do mal que isto está a fazer tem tanta intensidade que não pode reservar um futuro que nos deixe alegres. Eu li outro trabalho de um grande sociólogo que dizia assim, eu tenho aqui que, quanto ao futuro, o que o meu corpo sabe por dizer é que, desde o início da pandemia, temos vindo a constatar que não sabemos o que fazer porque nenhum de nós testemunhou isto ainda. E tudo é tudo completamente novo. Quanto muito sabemos que o amanhã não sai igual aos amanhãs que já vivemos. Portanto, com esta alerta, o que é que nós podemos falar de futuro? Eu daria duas indicações apenas, e fundo, falo-lhe por muitas mãos netos. Há dois tipos de pessoas no mundo. Os atentos e os distraídos. Infelizmente, que os atentos é a minoria. Mas é dos atentos que sobressaem as pessoas que se destacam na vida. Portanto, o que é preciso é evitar de andar, passar qualquer dia distraído. Segundo o conselho, um conselho porque julgo que será por aí, estar-se muito atento à a evolução do conhecimento, porque o conhecimento traz atrás de si o perigo dessa coisa das novas tecnologias, que me aflige a mim, já não importa. Mas, aos jovens, isto tem que significar um equipamento saudável, bom, agradável, de dar prazer, porque ele vai ser rico, volumoso, diferente, a permitir uma coisa que é muito importante. Mas os jovens hoje são atentos a isso. Eles sabem que o amanhã deles não tem nada a ver com o nosso amanhã. O meu amanhã, eu acabei o curso e sabia que o meu curso estava diretamente ligado a uma atividade profissional. Hoje eles sabem que qualquer tipo de conhecimento que ganhem, o transfer que faz para a vida real implica que todos os dias estejam atentos, porque ele está sempre em modificação. O futuro é isto. É mais estar-se atento do que procurar-se a desenhar o que vai acontecer. Estou-te estando atento, somos menos surpreendidos. É o que eu tenho a dizer sobre o futuro. Não avança com nenhuma prognóstica em relação às perfeições que podem desaparecer. Por exemplo, na área do treino, o professor falou e parece-me nas suas palavras, diz que vai haver muito mais volatilidade, ou seja, muito mais incerteza em termos profissionais. E na área do treino, como é que isso? Mais incerteza em termos profissionais. Incerteza, incerteza. Incerteza. Ah, sim, sim, vai haver, vai haver. Também eu julgo que vocês são de uma geração em que estão bem mais preparados para a vida de certezas do que para as certezas. Não estamos preparados para as certezas. Vocês não. Vocês estão naturalmente, porque são do tempo atual, vocês vivenciam isso como uma ferramenta que vai estar a incomodar-nos todos os dias. Portanto, obrigamos a estar perante ele, perante a incerteza, com grande vontade. E se assim se tiverem, a incerteza vai se transformar com certeza em qualquer coisa que dê bons prognósticos para o futuro. E o atleta, o treinador, acha que vão continuar a desempenhar as suas funções da mesma forma? O atleta continuará a treinar nos mesmos modos? O treinador continua a treinar da mesma forma? Ou não, professor? O que é que acha? Eu acho que não, por uma razão simples. Porque os jovens estão em mutação constante. O jovem está muito atento àquilo que ele acha que é necessário para ele. O treinador de hoje, Júlio Poussari Vazzo, avalia muito em função daquilo que ele pensa sobre os atletas. E eu penso que o amanhã vai dizer que o treinador tenta pensar mais em função daquilo que o atleta pensa. Um grande treinador americano dizia-me assim, depois que tu preparas o teu treino, preparas a tua sessão, vais falar com os jogadores, fala, comunica, tu queres comunicar, mas depois está atento. Confirma, verifica, faz a verdade que queres fazer, vê se aquilo que tu disseste, cross over da praia, se chegou à cabeça dos treinadores. E o que tu tens de saber é o que está na cabeça de cada um para poderes conseguir que os planos que fazes são cada vez mais ajustados àquela plasticidade de personalidades que temos à volta. nesse domínio eu penso que o treinador tende, repito, a melhorar o seu grau de atenção porque não vai ser igual. Eu creio que há treinadores que estão atentos a isso. Conheço muitos bons treinadores. Também conheço o maus, mas conheço os bons treinadores que estão atentos a isso. A gente tem o exemplo do nosso Mourinho, não é? E ele é de certeza daqueles treinadores que tudo quanto faz passa sempre por qualquer coisa que ele vai buscar antes de programar aos seus atletas. É por isso que ele faz a diferença que faz e é aquela pessoa que é. Portanto, o treinador vai ter que ser diferente, porque os tempos vão se mudar porque os órgãos estão em mutação constante. O senior já não é aquele senior que dita, mas é aquele senior que ouve. E ouvir cansa mais do que falar. Custa por quê? Porque eu lembro de uma... Vocês não sei se sabiam, nós tivemos uns cursos na universidade de... Eu lembro que eu fiz um curso naquela senhora do teatro, a Glória de Matos. Sim. Sobre comunicação, não é? E ela dizia, o momento mais delicado para nós começarmos a comunicar é aquele em que ainda não começamos a comunicar. É um minuto em que a gente está num silêncio perturbador. Achamos que devemos começar a falar e normalmente a gente estraga as coisas porque começa a falar logo. Antes de começar a falar, levanta-se o seu olhar, comece com o olhar de todas as pessoas que estão mais distantes, vá descendo o seu olhar e quando acabar de ver todas as pessoas até aquelas que estão mais próximas, então comece a falar. Por isso é que eu digo que isto aqui nem é ouvir, aqui é estar em silêncio, também custa. E o treinador atual é aquele que tende a aprender muito cedo, a ser capaz de gastar tempo a ouvir. E diga uma coisa, professor, acha que a nossa faculdade atualmente prepara os nossos alunos que querem ser treinadores para estas características, para esta nova forma, se podemos chamar uma nova forma de estar no treino? Se não prepara, dizia. Eu tenho um neto que quer ser treinador, já que eu queria ter um livro, já queria saber quais eram as provas de avaliação na nossa faculdade. Embora esteja no basquete, porque já do que é o futebol, ele quer ser treinador de futebol. E quando podemos ouvir lá, Afonso, o que é que você gosta mesmo de dizer? Eu gosto de ensinar as pessoas. E este é o primeiro papel que o treinador começa, o treinador de hoje, assusta-me por isso, começa por não respeitar o aperfeiçoamento do jogo e dos jogadores. Eu gosto muito de contar histórias. Conta a vontade. E nós gostamos de ouvir. Conta a vontade. Aqui há tempos, apareceu na nossa faculdade, um professor como eu, académico, mas também que tinha sido treinador. Eu, como fui o primeiro treinador que fui frequentar um curso na Espanha de treinadores, na altura até se chamava-se a Escola Nacional de Preparadores de Baloncesto. Isso foi em 60 e tal. E os estudadores espanhóis, eu, todos os anos, frequentava cursos e fazia-se muito prolongadas nas universidades norte-americanas. Mas o básico americano, o básico espanhol, não dava o puro que eles queriam que desse para aproximar o básico americano. E lembra-se que houve uma altura, mas porquê que o básico espanhol mudou tanto? Porquê que passou a ter tanta qualidade? A partir da altura, encurtadores deixaram de pôr o olhar nos exercícios que se davam para construir as equipas e passaram a dedicar o olhar ao atleta, ao refeixamento do atleta, o básico espanhol mudou. O que é preciso que a pergunta que fizeste foi se a nossa escola... Prepara... Preparava os alunos. Se prepara os nossos alunos para essa visão do saber ouvir, do saber... O primeiro cuidado a ter, quando se faz uma visão de um treinador, é fazer-lhe sentir que, acima de tudo, só pode usar ou explorar aquele sucesso que quer com as suas equipas depois de ter cuidado das equipas e dos jogadores. Portanto, o primeiro cuidado a ter é deixar neles uma forte mensagem de que prepara as suas equipas para amanhã ser treinador. Porque, normalmente, o treinador hoje é aparecer na televisão, dar entrevistas, ir ao congresso, ir a outra queda, e esquecem-se de que tudo isso é maturir, deixem-se de ser um bom treinador. E o treinador começa por aí. Por outro lado, a escola tem de estar muito atenta àquilo que a nossa juventude de hoje quer e compensa. Porque, se há muitos que andam distraídos, há também muitos que andam atentos. Estar-se atento àqueles dos nossos alunos, porque há muitos alunos, eu tive muitos, muitos, muitos alunos, e tem de estar muito escritos, tem até uma carta de imunidade, que é uma coisa assombrosa, em que ele agradecia o cuidado e o carinho que o punha no prazer de ensinar as coisas. E isso tem que ficar. Esse atributo tem de se fazer parte do patrimônio de quem ensina, de qualquer pessoa da faculdade. Mas, olha, a nossa faculdade, eu ainda outro dia encontrei uma aluna da faculdade que julgava que já tinha feito o treinamento, mas não tinha feito o mestrado, porque bem com quem estava, a gente passava com a pessoa sozinha, e que ia fazer as suas recolhas ao... aquele centro de investigação da União de Beleza, o Chão Palimão. Chão Palimão. Que, olha, ainda bem que assim é, porque no meu tempo, isso é um Chão Palimão, era uma coisa do outro mundo. Hoje, eu sempre vi isso, os locais por onde vocês andam, é impressionante. Portanto, não falta hoje, vocês hoje não se podem esquecer de que não tenham o vosso alcance, aquilo que é necessário para serem multidisciplinados em tudo. São mais as oportunidades. É, porque as oportunidades são, é uma coisa espetacular. Antigamente, eu estou contando uma outra história. Ou seja, lembro-me do Paulo Brito, que era meu pai. Sim. E ele se... Comigo, o meu... E morávamos perto aqui, no Arieiro, eu aqui na Praça de Londres, e ele ali na Ruta dos Açores. E naquela altura, fizeram isso, foi em anos 60. Em anos 60. Isso é só o dia mínimo. A escola, aqui é a nossa escola, dá-nos tudo, Paulo. Nós temos aqui tudo. Alunos, alunas, biblioteca, cantina, corredores. Ou seja, aqui não falta nada aqui na escola. Tu diz que entras aqui, até que saís. Não sentes falta do que está lá fora. E isso não é bom. Portanto, o meu conselho é esse. Reserva uma tarde, e tu moras na notícia espetacular, que é a Maria da Roma. Reserva uma tarde por semana, para não vir as pessoas quebradas. Isso acontece, eu dei a tantos dos meus colegios. Mas não imagino a dificuldade que cada um de vocês tem de... Não consegui deixar de ir à faculdade. Quer dizer, a faculdade é um sítio onde vocês se sentem muito bem. Mas é bom lembrarem-se de que aquilo que vinha de estar cá fora, a faculdade não gostava. E é preciso estar atento a isso. Portanto, com uma dessa história, eu completo a minha comunicação por agora, porque eu quero também ouvir-vos. Ah, não, não, não. É? Eu não posso olhar para esses casos, com essas dúvidas todas, e não terem nada para nos dizer. Não, não. Não, é possível. Há coisas interessantes. Eu tenho a minha mente. Pegando neste último ponto que o professor falou, é, de facto, muito importante as pessoas saírem da cruz quebrada. Ou seja, a nossa faculdade, embora produza um conhecimento muitíssimo bom e de elevada qualidade, e cada vez mais, não é o centro do mundo. Cada vez mais, ainda para mais no mundo global hoje, é preciso vir cá fora, ouvir os outros, ouvir outros de outras faculdades, mas também outros que não têm a formação académica. Exatamente. Também que estão carregados de conhecimento. Há conhecimento, eu tive o prazer, eu fui treinador durante duas décadas de esportes diferentes, fui treinador de ginástica, fui treinador de rugby, e isso permitiu-me ter uma determinada visão. Mas, de facto, o conhecimento que vem do treino é uma coisa muito, muito agradável e difícil de replicar numa faculdade. A riqueza do conhecimento de estar a trabalhar com os jogadores, estar a trabalhar com treinadores adjuntos, a forma como lidamos com os árbitros, tudo isso é difícil de replicarmos na faculdade. E nós queremos ouvir mais histórias, mais histórias suas do terreno, do campo, do treino. Como é que nós podemos preparar melhor os nossos atletas? Qual é que é os conselhos que dá aos nossos atletas para se prepararem para o treino? Porque a faculdade ensina uma parte, ensina os enquadramentos teóricos, ensina-nos a ser organizados, dá-nos a curiosidade do conhecimento. Mas depois há um conhecimento que é específico daqueles momentos de estarmos ali, de prepararmos os jogos, de prepararmos os treinos. Como é que se preparam os nossos alunos para isso? Eu gosto muito que o Mourinho tenha saído, seja licenciado pela nossa faculdade. Mas deixa-me um bocadinho triste que é só um. Era bom termos 10 Mourinhos, 20 Mourinhos, por aí fora, nas mais diversas modalidades. E cada vez temos mais, mas nós queremos sempre ter mais. E o futebol aí está a surpreender muito significativamente. Surpreendido com a qualidade dos nossos treinadores, que já não foi muito forte. Eu diria que se um treinador preparar bem os seus atletas, ele deve deixar a mensagem que leve a que ele seja o principal responsável. em relação ao atleta, ele tende todos os dias fazer sentir ao atleta de que a partir de certa altura, tudo está mais na mão dele próprio atleta do que na mão dos treinadores. Mas como é que isso se faz? Eu julgo que, deixando constantes alertas ao atleta, ele acaba por perceber que há uma coisa que não pode acontecer. É descuidar-se da sua preparação. E hoje a gente verifica esta componente nem todos os grandes atletas. eles quase que dispensam a presença do treinador, porque são os primeiros que sabem o que devem fazer e têm prazer de fazer, mesmo em estado de dificuldade, mesmo em estado de visão. O próprio treinador tem que estar atento a evitar que ele faça o que não deve fazer. Porque o que ele deve fazer, se nós conduzimos a preparação do atleta com rigor, com a preocupação, nem a informação, deixar mensagens para ele próprio, eu sozinho, vai tentar dizer. Não há treta, eu sou que não há treta. Que é, tendo atingido um certo patamar, que eu tenho algum prazer em não ser todos os dias melhor. Então, eu tenho uma pergunta, é a minha última pergunta, e é uma pergunta um bocadinho provocadora. Isso. Então vamos lá. Então, daquilo que me está a dizer, o treino é mais ensino ou mais aprendizagem? Sim, sim. Eu digo que não é possível negociar as duas coisas. Certo. Ela é ensino. Enquanto for ensino, é aprendizagem enquanto for aprendizagem. As duas têm que estar presentes. Sem dúvida. Isso é como em tudo na vida. É como em tudo na vida, não é? Nós temos que... Gostas de cozinhar? Gosto, pois. Pergunta-te-lhe. Gostas? Gostas, sabes. Gostas, o mérito está quando nós pomos na condimentação das coisas, a nossa própria forma de condimentar as coisas. Não é por aquilo que está à volta para usarmos, não. Então, é a forma como usamos e a doce como utilizamos é que faz com que as coisas que vão comer achem que essa comida tem um sabor diferente de todas as outras. E no ensino e na aprendizagem passa-se isso. Nós sabemos quando... E ter este apontamento. Ensinar ensina-se sempre. Qualquer tradutor tem que ter noção que qualquer tradutor está sempre em condições de aprender. Eu acho que tem que estar em condições de ensinar aquilo que ele precisa de aprender. Não aquilo que perturba a sua formação. E isto perde um grande... Não é muito grande por parte do treinador. É com o prazer que cada um deve ter de se cultivar a si próprio. Eu tenho... Eu hoje... Não tenho tanto prazer de andar, porque já me custa andar. Para andar, tens que sair de casa e digo... Não, tens que sair, porque se não sais, cada vez vai ser mais difícil. Seres motoramente válidos, não é? Portanto, não é como basicamente. Essa aprendizagem tem que fazer um esforço para fazer. Tem que todos os dias fazer um esforço para conseguir sair e andar pelo menos nela. É como a comida. Usa e ensina o quanto basta e a aprendizagem o quanto basta. Entende? É isso mesmo. Ou seja, no nome nós somos artistas. Artistas da nossa posição. Mas temos que ter um bocadinho de arte, não é? Muita. Arte, bastante. Não sendo artistas. Não. Arte para ensinar. Não é preciso ser artista para ser, por exemplo, é arte. A arte eu não sei definir. Agora tenho muitas definições, até porque tenho um neto que estuda Fine Art em Londres. Portanto, eu quando leio e vejo as coisas que ele fala, as coisas como diz, muitas vezes eu peço, olha, se faz favor, troca aqui para o avô, de forma que eu perceba isso que está a querer dizer. Portanto, o artista tem uma forma de estar muito diferente, rica. O olhar deles é um olhar com outro alcance. Não vê as coisas com materialidade com o que nós fizemos. E nós, 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 professores, temos de ter essa componente connosco. Filipe, tens mais alguma pergunta para o professor? Não, apenas um enorme obrigado por se ter ligado connosco hoje. Professor, chegámos ao fim do nosso tempo, que foi aproximadamente meia hora de conversa. Muito bem. Maravilha, maravilha. E muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, nós. E muito sucesso por vocês. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, não sei quando é que vai ser. Ah, um dia deste, um dia deste. Até a próxima, professor. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.